Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Tá planejando ir pro Rio? Já, tô planejando sim, cara. Já comprei as passagens, comprei tudo já. Vamos lá, vamos lá. Mano... Baguei errado. Baguei errado de novo. Ah, vamos rushar então. Já que tem MF, nós temos que rushar essa banana aqui, tá ligado? Dicas avançadas. Deixa a ligada com os caras não voltar, hein? Porque é nível baixo e os caras adoram voltar. Boa. Ó, o C4 tá lá. Vamos acelerar? Acelera, acelera, acelera. O cara é atacando um tincholaço aqui, mano. Acelera, acelera, acelera. Ó, tem bomba lá, hein? Tá naquela abertadinha safada, o time vai na frente. O cara ia ter rodado o sniper dois palitos, hein? Defusa aí, defusa aí. Boa. Você não tá confi... Ô, mano, você não tá confiando no meu cover não? Tá de sacanagem, né, Zé? Você tá de sacanagem, só. Você quer ganhar esse mouse sem fio, considerado o melhor do mundo? É fácil. Crie sua conta na Parimet, clicando no link da descrição do vídeo, faça um depósito de no mínimo 30 reais, tire o print do seu depósito, clica no link da descrição do vídeo e preencha o formulário pra poder participar do sorteio com dois pés na porta. E você ganha 100% de bônus do seu depósito de até 1.500 reais. Então corre lá com dois pés na porta. Ó, esse cara que tem dado a volta no nip aí foi suicida. Ele perdeu o round. Vamos lá, rapaziada, ó. O cara perdeu o round, né? Tem que abrir e dar gostoso aqui, né? Ó lá, só um pre-fire, ó. Cara, não tem lógica não, velho. Toda vez que eu dou uma frase de efeito, eu tomo. Todas as vezes. Caraca, comprável, comprável. Ó, Vimato, como é que você tá? Hoje não, pô. Amanhã é o último dia que eu jogo, hein. Porque quem tá feito, eu tô preparando pra viagem. Ó, o pessoal tá batendo lá. Ai, do meu time. Aí, tropa, ó. Deixa os caras jogarem aqui que nós vamos pelas costas, tá ligado? Vou usar o contato do roxo. Acelera aqui, o cara. Olha lá, ó. Pronto. O cara tá na base! O cara tá na base! Eu vou dar um porradão do Forest no meio ali, mano. Agora vai, agora vai. Primeira vez não foi, não. Mas agora vai. Se liga. Ó o porradão do Forest. Ó, mano. Que é louco. Tá difícil pra c****** dar o porradão do Forest. Mano, que é isso, mano. Que tropa, ó. É aqui, ó. Tá rolando contato lá. Acho que achei que ter cara aqui no MF é pequena. Ué? O que que eu fiz? Mano, o cara tá lá no MF ainda. Mano, não é possível. É possível, sim. Não, não é isso que eu tô falando, não, mano. Mano, eu fui pro Cimenta primeiro, eu tomei duas HI. Eu fiquei no falho, eu tomei duas HI. Será que ele sabe de mim, Hans? Ele sabe. Muito. Não, ele não sabe. Sabe. Não sabe, olha lá. Pega ele na faca. Se der maldade, pega na faca. Uh, vazei. Vazei, Zé. Pangar. Cala, rapaziada. Ó, vamos outovar esse meio pra impedir os caras de querer avançar, mano. Mas o c**** não tá fazendo nada. Não dá pra dar coisa pro menor, não. Olha, aqui eu tomei na vaena, nós olha a MF aqui, olha. Paguei uma. Vou smocar aqui pra poder chamar atenção. Paguei outra. Vamos tentar jogar aqui, que o time tá trabalhando pra lá, entendeu? Ah, tem um cara em MF o último. Ô, rapaziada, eu tô sendo amassado. Eu não tô clicando, mano. Vamos lá na Bela dominar essa B forte. Vocês fazem bomba e eu cravo. Depois eu redomino. É difícil fazer bomba, filho. Então faz a HI reta aí pra poder fuder os caras, a HI retona. Olha o cover do pai, filho. Você tá doido. É muito cover. Coverindo. Tem um cara aqui. Coisa linda, que domínio maravilhoso. Vamos... Ó, faz moca aqui agora, que essa quarta é nossa, tá ligado? Deixa lá o pagode rolar na A. Se o verde morrer, nós sabemos que os caras tão vindo base. Né não, Hans? O pagodão tá rolando selvagem. Selvagem homem. Seu... Ah, essa p**** não. Em cima do muro é o melhor lugar pra ficar, mano. Ah, você não fez isso, não. Eu tô de AK, moleque. Esse cara já tá no MF. Mano, qual a senhora desse cara? Tá aqui no Tavares. Não, Tavares não tá, não, cara. Eu não comprei você, não. Tá aqui no rato, aqui, ó. Isso, né? Tá lá no ar, lá. Ele vai puxar a C4, quer ver? Ô, louco, mano. Que susto. Eu domino o pixel, eu domino o pixel. Ai, não, não. Isso aqui não... A p**** ninguém, não. Não, não. Não, pera aí, mano. Eu não tô pinando tudo isso também, não. Calma. Eu acabei de acordar, tá ligado? Obrigado. Nossa, olha o... Olha o device. Olha o Dedé, o Dedé. Ah, qual é a... Aí você... Você desmereceu minha história. Ó, popzinho aqui por cima. Mas não der na caia da caverna. Vai ter MF pra c****, tá? Falei? Olha lá, tá rolando a paga na banana, mas os caras sempre iguais jogarem pra MF. Aqui, eu vou na caladinha aqui, tropa, ó. Vou chegar somando com o parceiro, porque o foco é lá, olha. O cara não vai mirar em mim. Aqui, tropa, ó. Tem cara da banana, não vai pegar ele. O que é isso, mano? O cara não tá com o HE no pé, mano. Tem base. Mano, o cara tá na base. Aqui, ó. Ele não sabe de mim, não, rapaziada. Ele prevê que tem banana. A gente... Deixando ele vir mirar daqui é... É mínima. Vou dar aquele pique cabuloso do device aqui, olha. Molotovar, só cravo a passagem. Espera, molotovar passar. Aí nós abre duro e pega o do rato aqui. Tá quendo aí, pau. Aí já recua, fecha ângulo. Fica aligido com o tapete, porque meu parceiro não tá jogando tapete. Vamos voltar a esse campo aqui. Ó, o cara replicou. Pegamos. Vamos agressivar aqui, porque... Beleza. Fica aligido com o tapete, porque não tem tapete. Ou campa. Tapete, ó lá, tá no meio. Vamos chegar somando, que o cara tá focado no meu amigo, ó. Chega somando. Olha a trade. Viu? Aí, ó. Botei na prática o que eu ensinei no vídeo lá, mano. Ó, o cara tá contido com o Max. Eu chego somando. Ele vem abrir que nem um bote em cima de mim. Live gravado aqui. Ô, Lucas. Você tá tirando, né? Mas do Pix aí, Lucas. Estamos querendo pro Rio de Janeiro. Galera, só dar um recado pra vocês aqui, que o Taruzera vai tá lá na EM Rio, no Invental do Rio de Janeiro e tudo, pra conhecer a galera, conhecer todo mundo, fechou, rapaziada? Queria pedir uma moral pra vocês aí e tudo. Pra quem não sabe, eu fiz uma meta lá na Live lá, pra pedir ajuda da galera, pra conseguir ir lá e tudo. Porque, mano, eu não tenho dinheiro, não sou rico e é caro pra caramba as coisas no Rio, rapaziada. Então, quem puder fortalecer, cara, com qualquer valor no Pix, vou deixar o Pix na tela de vocês aí, fechou? E, mano, quem não puder fortalecer, rapaziada, fortalece que é o seguinte, que eu vou tá postando, vou gravar tudo, vou postar lá no meu canal de vlogs e também vou postar as coisas lá no Instagram, cara. Então, corre lá no meu Insta lá e me segue, que eu vou tá chegando com dois pés naquele jeitão, fechou, rapaziada? E só avisar pra galera que for lá pro Rio, é o seguinte, se você ver um moleque de 1,94 de altura andando que nem um desengonçado, com certeza sou eu, fechou? Vamos gravar aqui, ó. Ó, tua vizinha mal feita. Aí, ó, o cara fez o barulho e nós foi. Fica ligeiro aqui agora, vamos cortar a rotação do tapete. Tapetinho aqui, ó, naquele naipe, ó. Pera. Que troco, ó. Eu vou vazar daqui porque tá muito arriscado. Tô cego, mano. Ó, mano, vocês tão jogando três bananas no Domina Banana? Isso aí não existe, não, velho. Como é que domina banana, mano? Nós tá em dois tarongas, em três não, mano. O que que o Rocha tá fazendo, então? Beita pra nenhuma. O que você acha do Wave, cara? Eu já vi uns vídeos seus. Cara, eu acho que o Wave critica muito e faz pouco. Boa, beitamos ele. Beleza, ó. Correu o cara da B lá, vai ficar ligeiro que os caras podem voltar ainda, porque não tão trabalhando. Ó lá, ó. Tá com a água comigo? Tô tentando matar pulando. Ó o Fingo aqui, rapaziada. Recarregando. Pegamos. Já vou me vazar com a C4 que tá lá. Fica ligeiro que o cara pode ter vindo nip, porque os caras explotou tudo. Esse moleque não vai jogar sozinho aqui. Vamos lá na B lá. Fica ligeiro que o cara pode estar aqui, porque já que meu parceiro não tá aberto com informação nenhuma, eu vou bagar nesse smoke aí, vai. Dá um pé no muro aí, dá um pé no muro aí. Vai, ô Puffy Diddy. Que isso, cara? Chabu. Nossa. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Você me perdoa. Vai lá, gente. Porra, perdoa. Foi mal, foi mal. Não, não, vacilei, vacilei, vacilei meu, vacilei meu. Vem com a saúde mandou 50 reais. Ô, louco, muito obrigado. Você é o vesgo mais esquilado que eu conheço. Uma ajuda pra comprar um colete a provas de balas no Air. Muito obrigado, mano. Eu sou o vesgo mais esquilado que você conhece. Eu acho que eu sou o único vesgo que você conhece, cara. São poucos vesgos no Brasil. Isso é sacanagem, mano. Eu acho que a cota de vesgo tá muito baixa, mano. É sacanagem isso. Nossa, aqui eu vou dar pra c... Pera aqui, rapaziada. Ó, o pagode tá olhando. Eu vou puxar aqui, ó. Pro cara não conseguiu ver a ponta da minha arma. Por quê? Mano, por certo. Não vai ter ninguém aqui, não. O cara me corta e me dá um tapão na cara do... Tá olhando pra lá, mas tem esse cara do MF aqui, tropa. Esse cara aqui, ó. Tá lá, falei que susto, p... Mano, o Ruxa é no bomba do cara. Ele consegue ser o último... Ô, mano, não é que eu sou ruim, mano. É que os caras são superiores, mano. Aff, toma. Tem um santa de bomba no pé aí, vai. E aí, mano? Vocês vão ficar escondidos aí, velho? Como é que eu consigo morrer? Contei esse cara mirando. Como que eu vou? Contei esse cara mirando. Foda-se o Ruxa. Eu vou passar minhas dicas aqui, ó. Vamos pular esse rato aqui, ó. O cara já foi pro Xuxa. Então, vamos tentar antecipar ele aqui. A gente conseguir, bora. Vai lá, deixa o time na frente. Aí, não é que eu passei o trocate aqui, nós vai, ó. Ó, ó. Boa. Ó, já vamos tomar o lugar aqui, mano. A gente domina aqui, ó. Porque como morreu, antecipa pra poder pegar de graça. O cara vai dar o retake. Daqui a pouco nós pega, tá ligado? Tem que jogar certinho, mano. Ah, não. Vai dar o retake, ó. Tem uma biblioteca. Caco, vamos cortar a rotação aqui. Daqui a pouco vai vir um cara aqui todo maluco. Ué, cadê a B, mano? Poxa, por que você tá parado mirando aí, irmão? Maluco. Mano, o meu time tá vendo eu trocar tiro e tá escondido. Mano, o cara tá no 3D parado, Zé. Tem uma areia. Guiado. Peguei uma areia. Vamos cortar a rotação porque o cara agora pode vir pelo meio e o CT. Já vamos antecipar a posição aqui pra poder surpreender. Por que que o cara tá cravado ali, Zé? Tá me chamando de ruim? Eu não falei que você é ruim. Eu falei que... Eu sou bom. Tô zoando. Ó, o cara tá vindo aqui, ó. Deixa bem aberto que o cara sempre rasga. Se ele mirar aqui, mano, na moralzinha mesmo... Ah, eu vou ter que antecipar ele aqui, ó. Deu as costas, antecipei. Aí já muda a posição porque o cara me exportou no campo, ó. Tá ligado? Igual eu falei. Espera o contato do roxo. Vamos beitar o roxo, ó. No contato, nós abro, ó. Que o de graça. Viu? É difícil pensar nisso, Marcos? Mano, não é. Mas você não consegue. Não consigo porque eu tô sempre na frente, mano. Você tá... Não, mas agora não. O que você tem que dizer sobre isso aí, Hans? Já pensou em dar aula pro Wave? Cara, eu tô pensando em dar uma aula pra ele, mano. O que que vocês acham? Ó. Aí o cara passou, pode roxar a MF. Porque o meu time não tá em MF. O cara dominou a banana lá. Vamos pra banana. E ficar ligado com as costas. Não é que bater banana, os caras vêm em costas. Normalmente, sempre que bate uma ponta, os caras vêm na outra. Deixa o time rushar lá. Eu pego aqui a nossa aliança. Vamos no shift aqui que pode ter rushado. Tá lá, ó. Ah, o seu eu pego. O seu eu pego. E tem que ficar ligado com a base. Esse cara não vai fazer enrolação à toa, não. Base ou rato? Não, tá lá na base CT. Tá bom, vamos antecipar por aqui. Vai que ele foge. Ó, já smokou. Smokou. Fica ligado com o campo aqui. Os caras podem vir em campo. Tá também pra quebrar a smoke. O meu time tá dominando banana em quatro. De quatro na banana não dá certo, né? O rush tá indo. E o rush tá indo atrás do rush. Ó, espera a smoke no fade ali. Olha, eu vou fazer a smoke CT. Coloquei CT. Não, eu já smokei essa coisa já. Vou motorar o caixão, vai. Puxa no bombeiro tropa. Puxa, 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 puxa. Confia no pai, puxa. Banguei. Meu caro, mano, eu tô muito cego, mano. Não dá pra ir, não. Verde, flui, flui, flui. Deixa o time indo. Já fica ligeiro e faz costas aqui, olha. Deixa o time indo, depois nós ganhamos o retake. Nós ganhamos o clutch. Vamos for exportar todo mundo. Tem um no CT. Ó, o Max já morreu. Muito ruim. Não é ruim não, mano. É que o Hans tá flangando. Não sei pra quem. Tem uma... Ó, o outro... Nossa, o cara tá com um tijolão retão, mano. Não tem lugar não, Hans? Não tem mesmo não. Smoca o CT, cara. CT smoke. Parabéns. Acabei com o seu argumento. Puxa, vamos antecipar esse cara, que ele tomou a graça no pé, mano. Vamos smocar esse chute aqui logo. Vai, deixa o time ir. Só come, só come, só come. Ah, mano, eu tô cego de novo. Pô, já antecipou. Vamos somar com o time. Pode ter área 2, eu vou antecipar esse CT aqui logo. E como o foco vai ser área, os cara vai vir igual um bote. Ó, o cara aqui. O cara tá na direita, vamos antecipando. Ele não sabe de mim, não. Vamos voltar aqui. Beleza, agora fica ali com a banana, né? Pra eu chamar a banana do espalhinho. Ó lá, falei? Já tem mais um. O cara vai tá sozinho aqui. O cara, o time não joga. Eu não vou jogar também, não. Se o time não joga, eu não jogo. Vamos pra B aqui, ó, Pedro. Ô, Pedrozeira, vamos abrir nós dois aqui. Limpamos tudo. Ah, também. Ixi, tá de eagle? Quero ver se abrir. Espera um pouquinho, ó. Esse botou na esquerda. Vamos, vamos smocar aqui. Peguei um B. Ó, deu as costas, me amou. Eu tô ligado. Fica ligeiro, mano. Os caras são malandro. Olha lá, só anteciparam o turno e pegando de graça. Vai ter que matar todo mundo, porque o cara tá aí ficando na base. Você foi P200... Foi, mano. P2 mil usado. Vamos antecipar ele aqui, olha. Ele não vai saber de mim, não. Pode ficar de boa. Ó, nós pegamos. Abre duro. Um. Vai mirar aqui. Abre duro. Um. Um. Abre duro. Ele tá por aqui, mano. Vai na base, mano. Pegamos. Beleza. Ó o cara na base. Ah, moleque doido. Mano. Você tomou, mano. Vamos autorizar aqui. Vamos dominar a nossa região. Smocar o CT. Vamos poder forçar todos os caras. Eu também não, mano. Não vou não. Ah, mano. Ah, mano. Vai... Por que tem que ser eu, mano? Mata essa b... Esse roxo, mano. Você tem as aves? Eu tenho. Joga... Conheci ela jogando face city. Joga pra c... Ah, ele é famoso também, mano. Famosinha no jogo. Ah, nós pegamos uma aqui, ó. Pra poder garantir. Porque os caras vão acelerar a banana. Nossa, não matou, Zé. Ó, tropa. Os caras estão smokando meio muito rápido. Então, nós temos que trabalhar a banana. Nosso time não dominou a banana. Fazer as bombas aqui, olha. O cara tem que dominar dois palitinhos. Ó, fiz a bomba e domina. Chega no player fire aqui. Normalmente tem cara aqui, né? Ó, tem cara aqui. Pode estar beitando. Normalmente sempre tem dois caras. Eu falo. Falei? Ah, por que eu dei pulinho, cara? Ah, vai falar também. Vai ficar parado nessa... Até que hora, mano? Matou o cara, filho. Ah, tomado. Maravilha. Você tá bolado, mano? Bora, mano. Fala da boa. Vem na trans, tarô. Só ignora, só ignora, só ignora. Vem, vem. Não ignora nada. Plata aí, vai. Que planti bosta, hein? É burro, hein? Planta no code, irmão. Ah, mano. Eu já tinha matado o cara ali, mano. Mano, aqui... Eu vou plantar no arriscado. Porque eu sei que o cara vai me comer gostoso. Comeu sozinho, Zé? Não, que susto. Que susto. Aí você viu que eu reposicionei, né? Ó, matei o primeiro, reposicionei. Matei o segundo, porque os caras ficam perdidinho no azeite, só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.